Cada encontro é uma sucessão de possibilidades Há mais versos em um multi-universo do que dá pra contar É assim dentro de nós, um Big Bang, galáxias inteiras Mais sóis que a gente pode imaginar E pra cada astronauta perdido no espaço Há duas naves preparadas pra zarpar Forças estranhas que habitam nosso peito Em sonhos lustros vem nos revelar Ah, tudo conectado E você no espaço-tempo Somos feitos de poeira cósmica Ah, nos mundos em movimento É o que sinto por dentro Quando enxergo meu corpo e o estelar Focruindo nessa vibe, gravidade zero Viagem particular E os momentos, explosões de sentimentos Combustível pra voar, pra voar É assim dentro de nós Metamorfose e asteroide em nossa órbita Mistérios prestes a se revelar E pra cada astronauta perdido no espaço Há duas naves preparadas pra zarpar Forças estranhas que habitam nosso peito Em sonhos lustros vem nos revelar Ah, tudo conectado Eu vou sendo espaço-tempo Somos feitos de poeira cósmica Ah, meus mundos em movimento É o que sinto por dentro Quando enxergo meu corpo e o estelar Aperte os cintos, prepara a viagem A decolagem vai começar Nova dimensão Nossa missão é te despertar Sente o pulsar A barreira do som vai superar Um track se a sua luz seja o que te conduz Mas a casa vai voltar Ah, tudo conectado Eu vou sendo espaço-tempo Somos feitos de poeira cósmica Ah, tudo no seu movimento É o que sinto por dentro Quando enxergo meu corpo e o estelar Ah, tudo no seu movimento Espaço-tempo Todo conectado Legenda por Sônia Ruberti